Outro ponto que é importantíssimo da gente entender como consumidor, seja consumidor pessoa física ou jurídica. Qual o desconto real que a gente vai ter com o repasso do ICMS? E esse desconto real, ele vai variar muito, deixa eu abrir aqui, da tua fatura, dos serviços que você tem contratado e como eles foram contratados. Um ponto importante que eu já dei uma aula sobre isso, se não me engano, na aula 076, sobre serviços de valor agregado, VAIS ou SVA, que são serviços que normalmente você não vê o pagamento de imposto sobre ele. E existe aquele serviço que você contratou que sim, ele tem imposto. E aí quando você pensa, tá Cleber, mas eu vou ter esse repasso do ICMS, em quê? É apenas no que tem na nota fiscal. Então você tem que ficar de olho que esse repasso vai ser não... Por exemplo, a diferença de um imposto anterior para o atual, deu, vamos supor, se não me engano, a variação foi de 14% no máximo e 7% no mínimo. Então vamos lá que você teve desconto de 10%, no meio do termo aí. Só que não é 10% da tua fatura, não. É 10% do que você viu da fatura anterior, por exemplo, que estava na nota fiscal. Ali sim é que você vai ver. Então não é 10% que você vai ter no valor total, vai ser menos que isso. Aí é onde mora o processo de, como é que eu vou fazer uma auditoria, eu como gestor de telecomunicações, como é que eu vou ter essa noção, se for para a empresa, e se for o meu, pessoa física, como é que eu vou calcular isso? É dessa forma. É assim que a gente vai ter a noção do desconto real. Mas, Cléber, como é que eu vou saber? Você tendo noção do mensal, ou seja, do mensal, desculpa, do ICMS atual do teu estado, que vai ser entre 17% e 18%. Ou é 17%, ou é 17,5%, ou é 18%. Não tem outro. Você tendo essa informação, que daqui a pouco eu vou passar para você, na aula 114, você vai ter como calcular qual o valor que teve na nota fiscal e você calcula o percentual do imposto. Percentual está correto? Então, bateu. Percentual está diferente? Está acima ou está abaixo? Aí, precisa contestar a fatura. Mas o desconto real é o cálculo do ICMS, que tem que vir diferente do anterior. Aí você calcula, sabendo essa diferença de percentual, quanto era antes, quanto era depois, e aí você faz a matemática de valor financeiro de quanto era, que deveria ter a menos. Então, lembrando a parte dos serviços, né, que não tem a cobrança de imposto, a aula 076, aqui para reforçar, e como antes disso, valor na nota fiscal, e aí você calcula o valor. O ideal é, pego a nota fiscal da fatura anterior a ter o ajuste do ICMS. E pego a fatura posterior. Ou seja, está com ajuste? Está com ajuste. Então, pega ela e faz o cálculo. Não acredito que seja melhor você fazer com a primeira fatura, porque pode ser que nessa primeira fatura exista um desconto retroativo. Então, você não vai ter o valor real que vai ser no futuro. Você vai ter que esperar, basicamente, uma fatura anterior, uma fatura proporcional, e a posterior. Para aí, sim, você ter certeza do valor que vai ser, vai vir nas próximas faturas. Basicamente, é assim que você vai saber e ter esse número de desconto real na tua fatura sobre esse repasso do ICMS nos serviços de comunicação. Então, vamos lá, 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 Obrigado.